Oi gente, apresento para vocês esse aspirador de pó vertical Upright da Filco, que compramos para minha mãe. Ela queria um aspirador que sugasse até a alma. Fizemos algumas pesquisas e esse foi o resultado. Ele conta com uma alta performance de sucção, pois dispõe de 2 mil watts de potência. Para mim, esse é o principal ponto forte dele, ideal para limpeza de pisos, tapetes, estofados e carpetes. Além disso, possui tecnologia Ciclone, que através do tanque de poeira em formato Ciclone, evita a obstrução da passagem de ar, otimizando seu desempenho. Ele possui filtro EPA, que retém 99,5% dos ácaros e poeira. Conta com cabo flexível e um cordão elétrico de 4 metros de comprimento. O aspirador também contém bocal para cantos, bom para limpeza de carros, escova rotativa automática, ideal para remover fios e cabelos de tapetes, estofados e almofadas. E porta-fio, que garante maior praticidade ao guardá-lo após o uso. Seu reservatório é permanente e lavável. Possui capacidade para até 2 litros, dispensando o uso de saco descartável. Agora, vamos para os testes. Com o pé, firme o aspirador. E com as mãos, coloque na posição inclinada. E para ligar, basta acionar o pedal de liga e desliga. Pelo fato da sua sucção ser muito forte, eu e meu esposo tivemos que segurar o tapete pelas bordas, para não embolar tudo. E o resultado da limpeza foi essa. Acredito que superou as expectativas da minha mãe, pois ela queria um aspirador que sugasse até a alma. E se você quer um assim também, vou deixar o link na descrição, de onde você vai comprar com um ótimo preço. Já na passadeira, coloquei uns farelos de bolacha e ele sugou tudinho. O único problema é o tapete ir junto com a sucção, caso não prenda as bordas. Fiz o teste no tapete felpudo da minha mãe e ele se saiu muito bem. Agora, coloquei todas essas sujeirinhas no piso e ele limpou tudinho com muita facilidade. Outra vantagem dele é o fato de ser ergonômico, girando com facilidade para o local que deseja aspirar. Ele é bem prático para transportar de um cômodo para o outro. Porém, ele não entra debaixo dos móveis, como por exemplo, o box, o sofá e guarda-roupa. Mas você pode usar o cabo flexível para resolver essa questão. Porém, ele não é muito longo, o que acaba limitando a limpeza. Outro ponto a ser mencionado é quanto ao ruído, que é de 86 dB, sendo categoria 3. Mas, levando em consideração a potência do produto, eu achei bem aceitável. E para fazer a limpeza do filtro, remova o reservatório e lave com água e, se preferir, esponja e detergente neutro. Quanto ao filtro, a fabricante recomenda lavar ocasionalmente, devido a ele possuir uma espessura bem densa. Para lavar, use uma escova e água. No meu caso, como era a primeira vez de uso, só passei a escova úmida. Então é isso, pessoal. Eu super recomendo esse aspirador por sua potência e praticidade. Lembrando que o link está na descrição, caso queira adquirir um também. Obrigada por assistirem. Fiquem com Deus e tchau, tchau!